Música Olá Nações Unidas, estou aqui diretamente da Doha de Sousa Franco para a comemoração do acesso do Clube do Remo à Série B do Campeonato Brasileiro a gente vai gravar por aqui, ver o que a gente consegue meu amigo a noite é uma criosa remo, 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 remo deixa o like, deixa o like o remo é foda aqui o meu título caralho o meu título remo porra remo caralho remo porra, você quer time caralho você quer remo porra não teve nada pra você olha você campeão você se é linda vamos para voltar na volta está equivocada você vai ser linda O que é isso? A boa, a boa, a boa, a boa, a boa, a boa. A boa, a boa, a boa, a boa. A boa, a boa, a boa, a boa. A boa, a boa, a boa. A boa, a boa. A boa, a boa. A boa, 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 a boa, a boa, a boa. A boa, a boa, a boa, a boa. Eu vim lá, a boa, a boa, a boa, a boa. A boa, a boa, a boa, a boa, a boa. A boa, a boa, a boa, a boa, a boa. A boa, 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 a boa. E tem sombra nesse fim Qual a jovem que será que eu venho A gente tem sombra nesse fim Mas a gente tem que ser feliz E tem que ser feliz E tem que ser feliz E tem que ser feliz É brilhante A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Hoje eu te peço, joga com raça e paixão, honra essa camisa, meu poderoso leão. Esporte coração a maior felicidade. Ele é lindo, meu poderoso eleão. Esporte coração a maior felicidade. Ele é lindo, meu poderoso eleão. É o melhor goleiro do Brasil, o Zagri país, é o melhor goleiro do Brasil, o Zagri país. É o melhor goleiro do Brasil, o Zagri país, é o melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil, o Zagri país, é o melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil. É o melhor goleiro do Brasil.